Rafael, não sei se é um batuque, mas o que eu sei é que estamos lá! Muito boa tarde, minha Paraíba! Que delícia, hein? Sabadão a gente tá aqui, olha que maravilha! O que o carnaval é capaz de fazer, né? O que o carnaval é capaz de fazer, ó! Hoje é 23 de fevereiro. É verdade, amanhã é aniversário da Lona! Amanhã estou ficando mais velha, nação! Olha! Ela vai estar nas vinhas de Tambaú. A gente quer a avenida inteira cantando parabéns pra ela, viu? Por favor, cantem! É, isso aí! Mas agora quem vai cantar é uma moça, uma menina, a coisa mais gostosa desse mundo que tá aqui com a gente! Maria Johanna! Não com você! Eu quis saber da minha estrela que aonde andaria meu sonho encantado Fada, madrinha, vara de condão, esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar, quero mais brincar, melhor é ser criança A carruagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso, no meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar, quero mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunitê, oh, salame minguê, oh, sangue te colorei, sonho encantado, onde está você? Unidunidunitê, oh, salame minguê, oh, sangue te colorei, sonho encantado, onde está você? Unidunidunitê, oh, salame minguê, 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 oh, salame minguê Todo mundo grita agitada, gangue, quando ela chega, a galera agita, todo mundo grita agitada, gangue. Essa gangue vai botar pra quebrar hoje. Vai, viu? E aí a Maria que vai cantar, vai ser a atração do bloco de vocês. Conta pra gente como é pra quem tá em casa e ainda não sabe que eu duvido. Maria, minha pessoa está aquecendo as turbinas aqui no bloquinho da TV Tambaú, porque daqui a pouco ela e toda essa galera aqui, uma multidão da gente que segue a agitada, gangue, que segue a Maria, vai estar ali na avenida que tá se o pessoal só esquentando as turbinas, vai não marear. A partir de que horas? É isso mesmo, a partir das 4 horas da tarde. 4 da tarde, vai estar todo mundo lá então. Maria, minha pessoa não sabe, filho? E você que está assistindo a TV Tambaú agora, se arruma, que dá tempo. Dá tempo demais. Vem com a camisa e vem pra cá. Vem pro bloco, nós estamos agrindo. Vem pro bloco, vem pro bloco. E a que horas a gente vai sair em ponto? Diga aí, diga aí pra todo mundo. Em ponto às 18 horas, tá entendendo? Mas chega lá às 16, meu filho, pra brincar, tem mais coisa, não só tem o bloco, daqui a pouco a gente sai. Tudo certo, nada errado. Daqui a pouquinho Maria volta pra cantar muito pra vocês, já que eu tô aqui na 2, né? Daqui a pouquinho Maria volta pra cantar muito pra vocês. Fica ali, princesa, sua tia, daqui a pouco você volta, porque agora pode ir lá, vai, a gente tá em casa, vai, fica a vontade. Agora, agora, agora. Agora, vamos pra cá, Rafa, vamos pra cá. Seguinte, galera, quem acompanhou com você durante essa semana, já sabe do que a gente tá falando. Porque a gente vai começar agora com a final do concurso de fantasias infantis do Tambaú Folha Kids. Moda, vinheta. Bom, antes de mais nada, antes de vinheta, antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer aqui a galera da Imagina Arte. Todo ano eles estão com a gente nessa época do Carnaval, o ano inteiro, né? Eu trouxe aqui nas fantasias. Fantasias lindas, eu estou de índia, você está de UD. De UD. Índia e UD. É isso aí. Tem como, por favor, dar um zoom? Chega junto aqui com a câmera, ó. Quase é um detalhe. Na um zoom. Olha aí, ó. E é completinho, viu, ó. Estrelinha de xerife. Botinha. Olha aí. Ah! Gostei, gostei. Lá, meu Deus do nada. Se não quer papai com bala, meu Deus, não quero saber disso, não. Então, ó, segue lá no Instagram, Imaginarte PP Fantasias, pra você ver o catálogo completo de fantasias. Pra você ficar bem bacana, como a gente nesse Carnaval. Então, não é isso? Isso mesmo. Agora vamos apresentar, né? Eu falei com todo mundo ali, mas não apresentei os nossos jurados. Palha... Pode subir, Praguinha. O primeiro aqui, palhaço assim. De lá pra cá. De lá pra cá. Não, daqui pra lá, de lá pra cá. Palhaço Pipi. Sou eu, minha filha. Palhaço Picolé. Picolé. E agora a gente vai começar a chamar as nossas lindezas. É verdade. Né? Vamos só lembrar o pessoal em casa que os jurados vão dar uma nota de 0 a 10, de acordo com as fichas que vocês já receberam. Tá tudo aí as fichas? Tá. É aqui. Então, ó, carisma... Tá fichado. Tá todo mundo fichado. Tá fichado. Carisma, desenvolver... desenvoltura, fantasia e criatividade. Lembrando que a fantasia vencedora vai ganhar um vale-compras da loja Brinquedos e Presentes. Que lindo. Além de uma fantasia especial da loja Pequenos Trajes. Então, segue lá os parceiros nas redes sociais. Vamos pra cá, porque tá difícil de ler, né? O Instagram da loja Pequenos Trajes é Pequenos Trajes JP. E o da loja Brinquedos e Presentes é Brinquedos Underline e Underline Presentes. Pra você ver lá as suas opções. Tem prêmio, né? Tem prêmio pro primeiro lugar, que é 250 reais em Brinquedos. E a fantasia. Segundo lugar, ganha 150 reais em Brinquedos. E o terceiro lugar, ganha 100 reais em Brinquedos. Ou seja, todo mundo vai ganhar hoje aqui, cada um pra gastar na Brinquedos e Presentes. Vamos começar chamando a nossa primeira candidata. Que será a primeira? Maria Júlia. Maria Júlia, chega junto. Olha, mandando um beijinho, gente. Ela já vem se espilando. Entrega o microfone a ela. Deixa eu te entregar. Maria Júlia, boa tarde. Boa tarde. Dê uma boa tarde pro pessoal que tá em casa. Boa tarde a todos os que estão em casa. Ah. Os nossos jurados. Boa tarde. Maria Júlia. Boa tarde. Maria Júlia, só pra galera que tá em casa, Helen Blatt tá fantasiada de? Moana. Moana. Pronto, Maria Júlia. Faz o seguinte, fica aqui agora. Moama. Em cima. Moama. Moama. Me amou, me amou, me amou. Mostra aí a Moana. Dá um close aqui na Moana pra gente poder ver a Moana. O pessoal de casa poder conhecer a Moana. Dá um close aqui, alguém? Vamos lá, alguém dá um close aqui na Moana Pra todo mundo ver Olha aí, que bonita Dá um beijo assim pra câmera, ó Aê Essa é a Maria Júlia Sena de Jesus, de 6 anos Vamos pra próxima? Isso, vamos para a segunda Mariana Soares Mariana Soares de 10 anos E a Giovana Soares também de 10 anos Vem, meninas Ai, gêmeas Aê, olha aí Vamos lá, vamos olhar pra outra câmera Boa tarde Apresenta isso aí, quem é quem? Eu sou Mariana Giovana, vocês estão de quê? Moana também Então já vimos que é a fantasia Que vai dar o que falar Neste carnaval pra virar Fala mais pertinho A nossa fantasia foi a nossa filha que fez Ela fez com materiais reutilizáveis Isso, que lindo Vamos pra cá pro palco Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Olha aí, isso leva tudo em consideração aqui Tudo Vamos chamar agora a nossa terceira candidata Saori Ramos de Lima Souza Olha ela aí Olha, eu já tô Seis aninha, gente Ela já deu diretinha Chegue Olha pra cá Saori, olha pra câmera lá Olha lá Diga boa tarde Boa tarde Boa tarde Pra quem? Pra pessoal em casa? Então vai Boa tarde, pessoal de casa Boa tarde, pessoal de casa Aí, o jurado de quê? Princesa Saori Princesa Saori Deu um oito pro jurado Isso, dá um oito pro jurado Oi Saori Sai, sai oi Coisa linda, né? Fica aqui junto com as outras meninas Vamos fazer o seguinte Enquanto nossos jurados dão as notas Ah, já? Já? Ah, já É rapidinho Ah, meu Deus do céu Ah, minha Nossa Senhora Ah, meu Deus do céu Vamos chamar a Maria pra cantar junto com as meninas Pra dançar com elas, pode ser? É isso aí E aí vocês prestem atenção na desenvoltura Venha, Maria, chegue E as fantasias se já Maria vai cantar agora no Com Você Especial A gente pode confabolar aqui, não pode? Pode, pode Agora com a família calados Que a gente precisa cantar Ah, tem São na caixa, Marinho Onde traz o arco-íris Além do horizonte Há um mundo encantado Feito pra você Onde o sonho colorido Mora atrás do monte Quero te levar comigo Quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate Choco, 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 chocolate Bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate Choco, 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 chocolate Bate o meu coração Choco, 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 chocolate Choc, 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 beijo chocolate Eu acho que eu sou Cláudia Leite, tu é Carlinhos e tu é as duas Meninos, presta atenção, elas estão confabulando aqui pra escolher o juiz também Olha aí Independente de quem ganhar hoje, todas estão lindas É verdade, é verdade E vamos no bloco, com convidados Daqui a pouco Gente, o negócio aqui tá maluquete A gente vai fazer o seguinte Tem que somar Vocês iam somar, é? É porque a gente... Geralmente quem soma a nossa produção já é a cara Vamos lá Produção vai somar Vamos jogar agora os grandes Eu acho que isso é mental, 10 de fantasia O que que tu acha? Eu gostei do Carisma Newt também É empata, é zero a zero Vamos pegar o chapéu do fantasia 10, 10 pelo chapéu As penas de verdade, 10 Enquanto vocês... As penas, as penas Quer dizer, esse negócio Do coca Do coca, rapaz Foi lá na imaginária Ecológica é o nome da galinha Que ela trouxe Eu criei lá em casa, não foi? Mas eu roubei da sua, cara Ai meu Deus Tá difícil, né? Cadê? A nossa produção tá somando? Vamos recapitular Que daqui a pouco vai ter o bloco Qual o horário A partir de onde? A partir das 16h30 É a concentração Do bloco mais animado da cidade Bloco agitada gangue E esse ano Uma super atração Maria Aproveitei Maria é morrendo Eita Eu vou ser o porto estandarte Esse ano É? Viz que é isso Viz que é isso Gostou uma alma Uma alma, uma alma, uma alma Uma alma, uma alma, uma alma, uma alma Uma alma, uma alma, uma alma, uma alma Vocês gostaram? Que lindo Isso foi do ano passado Porque eu disse que é, Pipi Alda Iris é a pessoa que a gente escolheu Pra fazer o nosso estandarte Tá lindo esse também Tá bonito Tá bonito Aí o estandarte Só vão conhecer daqui a pouco na Avenida Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco na Avenida Tem uma agitada grande? 17 anos de bloco Mas antes da gente ser bloco A gente é grupo de teatro Então o grupo tem 31 E o bloco 17 Quase a metade Vai começar tudo novinho Ô Múdice Eu sabia que A gente vai homenagear também Aos 100 anos de Jackson do Pandeiro? Isso É, o bloco todo ano tem um tema Aí o tema esse ano É Jatos do Pandeiro Por isso que no novo estandarte Vai ficar Agitada Gang Toca Pandeiro pra Jatos Aí vem um balé popular Que vai trazer os bailarinos Dançando na Avenida É a comissão de frente E aí vem o grupo de Helena Holanda Isso De Helena Holanda São as nossas representantes da Paraíba Exatamente Todo convidado A gente tá na grande E em breve todas elas aqui Vão passar pelo com você também Tá bem É verdade Pois é Ela quer cantar um pouquinho A gente já tem o resultado já? Esperando esse resultado Cadê a nossa produtora? Então somando ali Pra somar Tá somando ali Mas olha Daqui a pouco Você de casa Vai acompanhar Uma série de reportagens Que nós fizemos Pra você que tá se preparando Pro carnaval Então tem Customização de abadá Que abadá eu acho que é o A peça de roupa Que mais é modificada No mundo E mais vai se usar agora Porque tem bloco em todo lugar Tem camarote em todo lugar A galera tá saindo muito daqui Pra ir pra Olinda No carnaval Mas tem os nossos blocos Hoje tem o bloco dos atletas Enfim Ontem teve um bora Tem muito bloco ainda É verdade Também tem um giro cultural Agora, agora? Vamos falar de abadá já? Vamos nessa Total diretor Que manda Roda aí Aproveita aí Enquanto estão somando A gente vai ver justamente isso Customização de abadá Roda Todo ano Carnaval Bloquinho E as meninas Piram Pra fazer suas customizações E às vezes Até falta criatividade Ou Pensa em fazer muita coisa E não sabe o que fazer Por isso Hoje a gente vai tirar Algumas dúvidas Com certeza Essa customização aqui É basicamente Um body Que a gente vai fazer E assim Dá pra fazer outras coisas Só basta ter criatividade E se não tiver Traz pra gente Que a gente Ajuda A criar uma arte Certo? O que é que está saindo muito Assim? Que as meninas estão pedindo muito Na customização Caís? Como os blocos Demoram muito a entregar Ficam com um pouco De tempo limitado Mas a maioria delas São aplicações Ou recorte A gente faz um recorte Assim Tipo Dá uma customizada Fazendo uma V Tirando uma manga É o que dá No tempo Que eles entregam É Que eles demoram muito A entregar Essa daqui Vai ser um body E com um pouquinho De aplicação Tá, então vamos Pro passo a passo Vamos lá Eu vou abrir aqui Um decote V Eu vou acerturar a peça Como a cliente pediu Ele é um body Que tem um vazado Que ele é um recorte Ele tem um recorte De lado Eu vou acerturar E agora eu vou Fazer o recorte Isso é simples Já foi marcado nela Bem certinho Pra gente saber Muito bem Como vai ficar E aí O abadá Virou Body lindo E super estiloso Com certeza Ficou perfeito Né Assim Tem Dá pra fazer outras coisas Dá pra colocar Uns brilhos Se quiser Aqui ficou super simples Porque a cliente Ainda vai também provar Mas aí dá pra ver Mais ou menos Como é que fica O legal é você Pegar um modelo De uma roupa Talvez que você goste muito E transformar É Um modelo assim Dá parte Não dá parte de cima Se ele for bem grande Dá pra fazer várias outras coisas Só usar a imaginação Dá pra fazer vestido Saia Tudo que você imaginar O decote V tá bem alta Muito Praticamente todas Que chegaram aqui Foi decote V Praticamente todas E aí meninas Vocês Usem a criatividade Busquem muito E se precisar Da Thais Ela tá aqui Estamos aqui pra ajudar Inclusive dando ideias Sugerindo um acessório Ou uma peça por debaixo Pra usar Aí a gente Só combinar A Júlia Perfeito 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 Estamos aqui agora Para o resultado Vamos fazer o seguinte Vamos deixar Venha pra cá Vamos deixar a Maria ler Ou não Eu vou deixar a Maria entregar É Deixa a Maria Ninguém quer se responsabilizar Pode ler Rafael Então é o seguinte De baixo pra cima O voucher de 100 reais Da Brinquedos e Presentes Vai para o terceiro lugar Que é a Rufus Tabores Quem ganhou 100 reais Na Brinquedos e Presentes Foi a Saori 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 Eita Presta só o microfone aqui Saori O que você vai fazer com 100 reais Na loja Vai dividir com pipi Claro Não sabe ainda Diga que eu vou comprar um brinquedo Para presente Brinquedo, fantasia O que você quer comprar? Um malão Uma loja? Um malão Um malão? Uou Um malão O que é um malão? Uou É uma bunda Gente É verdade Agora sim Eu não sou pai Não é fazer o que Mas tudo bem Vamos lá Segundo lugar De Rufus Tabores Segundo lugar Um voucher de 150 reais 150 reais Que vai para Para Mariana e Giovana Deixa eu ir aqui E aí O que vocês pretendem Comprar lá Com esse valor? Brinquedo Brinquedo, né? Brinquedo? Tudo certo Então Elas já optaram pelo brinquedo Agora o primeiro lugar Ninguém sabe O voucher de 250 Mais a fantasia Né? Da pequenos trajes É seu Maria Júlia Maria Júlia Maria Júlia Maria Júlia Maria Júlia Maria Júlia O que você vai querer lá? Brinquedo É, brinquedo Você já vai ganhar a fantasia, né? Então tudo certo Vamos fazer o seguinte Deixa eu agradecer Deixa eu agradecer os meninos aqui Mais uma vez Eu vou dar o convite Já Vocês tem que ir O bloco 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 Vamos embora Vamos embora Maria vai cantar Está aqui para a gente Para o intervalo Olha a música Tem que ir embora mesmo? Então lá Corre, corre, corre Vamos Vamos Para o intervalo Na ditada Galvão Na ditada Galvão Vamos lá Com você especial Quando ela chega Vai, 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 vai Agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha aí O palhaço Atexim Pipi e Sapeca Também vão entrar Na festa do palhaço Dadá Pipi e Sapeca Também vão entrar Na festa do palha... Quero ver É isso... É isso...